Você sabe como surgiram os esportes? Conheça agora a história de algum esporte como a natação, judô, basquete e até mesmo o vôlei. Então, puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, é claro, deixa eu ver o chão, eu sou o Joinha. Como vocês sabem, no ano que vem aqui no Brasil acontecerá um grande evento esportivo. E pra todo mundo ficar antenado e preparado, vamos falar sobre o surgimento de alguns esportes. Então, vamos começar com o surgimento da natação. O ato de nadar sempre existiu desde que o homem é homem, porque a natação, né, é o diferente dos esportes, né, não é um esporte que você cria. É uma parada natural, vamos dizer assim. Mas no começo o homem não conhecia a água, tinha tipo um medo da água. E por conta disso, ele acabou entrando em contato com a água de forma voluntária ou involuntária. Acredita-se que os primeiros homens que entraram em contato com a água foram pra fugir de alguma situação em perigo. Um fogo, um animal, um outro homem que tava correndo atrás dele. Ou até mesmo pra conhecer ou desfrutar novas terras pra poder pescar melhor. Pra se divertir também. É pra, como prazer. Com o longo do tempo, a natação foi se tornando algo muito mais presente na vida do homem. Até se tornar um esporte. Pra vocês terem uma noção, por volta do século XVII, a natação foi uma matéria obrigatória para os estudantes japoneses. Eu queria ter natação na escola, mano. Que aí assim eu acho que eu seria um pouco maior. Já pra nós ocidentais, a natação foi algo levado a sério depois de um britânico chamado Lord Byron. Byron era fã de uma história mitológica de um rapaz que cruzou o canal de Dordaneus. Para ver a sua amada, mas acabou morrendo afogado, pois naquele dia o mar estava muito agitado. E pra provar que, se possível, em uma hora, Lord Byron atravessou esse canal que tinha distância de 1,5 quilômetros. E esse canal ligava a Europa da Ásia. Isso foi um grande marco histórico e depois disso a natação foi cada vez ficando mais popular. E a ponta de curiosidade, a primeira disputa oficial de natação aconteceu no ano de 1858 na Austrália. Em 1896, a natação, que já era uma coisa bastante conhecida, entrou na edição dos Jogos de Atenas na Grécia. Nadando para o próximo esporte, chegamos no surgimento do judô. O judô foi criado no ano de 1882 no Japão por um professor de educação física chamado Jigoro Kano. A ideia de Kano era criar uma luta que fortalecia o físico, a mente, o espírito e ao mesmo tempo serviria como arte marcial de defesa. Cara, tinha um cara de lutar no judô, lá na cidade onde eu morava, que ele bateu em três caras. Um só batendo em três. Churu, o cara mexeu com a namorada dele, o cara deu uma sua em três caras. Essas artes marcials, eu acho que são os mais picos, o cara chega pra te dar um muro, você desarma ele, você já... E morre. Do japonês, judô significa caminho suave. E foi muito bem aceito no mundo inteiro por misturar o jiu-jitsu com outras artes marciais. E essa arte marcial chegou no Brasil em 1922, com a grande imigração dos japoneses no Brasil. Chutando do judô, passando para o basquete, chegamos no basquete. Com o golpe de judô, chegamos a uma cesta de três pontos. O basquetebol foi criado no ano de 1891 nos Estados Unidos por um professor canadense. O professor de educação física chamava James Nesmith. A ideia do professor era criar um esporte sem muito contato, sem muita violência. O custo é falta. Exatamente. E poderia ser praticado em lugares fechados, uma brincadeira legal para os adolescentes e até mesmo para brincar no inverno. E em menos de uma hora, o canadense escreveu 13 regras do jogo, pegou o papelzinho e pregou no ginásio lá da escola onde ele trabalhava. Para ser um pouco diferente, o professor James não queria que os alvos, que depois foram chamados de cesta, fossem alvos no chão, como o futebol ou como o hóquei. E foi aí que, com a ajuda do zelador do colégio, James arranjou uns cestos velhos de fruta e pregou cada um em um canto do ginásio. E para deixar esse jogo mais difícil e mais divertido, foi escolhida a altura de 3 metros e 5. E pouco tempo depois, James teve a ideia de cortar os fundos da cesta. Até então, a cesta não tinha buraco. Era assim, ó. Era assim. O cara fazia o arremesso, aí o maluco pegava a escada, ia lá e catava a bola. Aí para ser mais prático, ele falou, pô, por que eu não corto, né? Bem melhor, cara. Bem melhor, bem melhor, né? E foi somente no século XX que o basquete começou a se espalhar pelo resto do mundo. Bom, então vamos cortar o basquete e sacar a história do vôlei, beleza? O vôlei foi criado no dia 9 de fevereiro de 1895, também por um professor de educação física chamada William George Morgan. Já viu? Todo criador de esporte, a maioria, é professor de educação física. É mesmo. Nosso professor de educação física criava a gente para correr na quadra, né? Criar percurso. Criar percurso. Agora, criar esporte, né? Podia criar esporte, né, mano? A ideia de Morgan era criar um esporte sem contato físico, para impedir as lesões dos jogadores. Dessa maneira, sem contato físico entre os jogadores, todas as pessoas podiam participar, inclusive os mais novos e até os mais velhinhos. Os mais velhinhos, se tomar osteoporose, costos fortes para toda a vida, e o esporte foi inspirado na junção do handball com o tênis. No handball, no movimento, né, da jogada, e no tênis, que tem uma rede e a bola tem que ficar passando do lado para o outro. Diferença é que não precisa de uma raquete, né? Porque senão você vai quebrar a raquete. Só se for uma raquete não desse não mesmo. Ei! Aí o time inteiro que segura na raquete, imagina. Ei! Depois de ter escolhido as regras e tudo mais, Morgan teve um grande problema. Qual tipo de bola eu vou ter que usar nesse esporte? Então, foi testada a bola de basquete, né? Genial! Muito certo! Imagina cortar a bola de basquete, pegar na cara do maluco. Mano, primeiro que você levantar a bola, você ia ficar com os braços tudo queimados. O cara ia bater e quebrar a mão, o dedo e tal. Zoar, zoar. Depois disso, ele fez um teste apenas com a câmera de ar da bola, que também não deu muito certo porque estava muito leve, a parada ficava voando, parecia aquela bola de leite, tá ligado? Bola de leite é zoar? Leite é zoar. Eu viro o Roberto Carlos quando eu jogo futebol com a bola de leite. Bola de leite... Trivela para ser os super campeões. Mas depois, Morgan pediu a ajuda de uma empresa e foi fabricada uma bola bastante parecida com a bola de vôlei que temos hoje em dia. Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bastante diferente para incentivar a galera a gostar de esporte, beleza? Se gostou desse vídeo, deixe um like, porque você sabe, o like ajuda muito. E não se esqueça de clicar aqui e se inscrever no canal, beleza? Clicando aqui na tela, você poderá ver outros vídeos relacionados. E lembrando que esse vídeo faz parte da campanha O Brasil inteiro joga. Então, para você entender um pouco melhor sobre esse projeto, clique no primeiro link da descrição, beleza? E isso é tudo, pessoal. Valeu!